Música Música Pensar a diversidade é pensar como que na diversidade eu penso as adversidades. Fazer com que todas as diferenças, que todas as possibilidades de articulação culturais possam ter o mesmo lugar de fala, possam ter a mesma situação de representatividade. Eu acho que a diversidade tem que ser politizada e principalmente num país como o Brasil, porque ela é o fundamento dessa nação. A pluralidade que existe entre os diferentes, ela é o fundamento de tudo que a gente acredita. E eu acho que isso é o fundamental de um evento, um evento como a Copa do Mundo. Você traduzir essas diferenças através da cultura. Por isso que o legado cultural é tão importante numa Copa do Mundo, para além dos seus eventos esportivos, que já são uma tradução em cultura. Porque você tem que transformar esse pensamento em ação. E só a cultura pode lidar com seus antagonismos tão claros. Música Dar conta de que, de fato, de norte a sul, possam contribuir para a conformação daquilo que a gente está chamando de diversidade cultural ou de cultura brasileira. O racismo no Brasil tem que ser um assunto que tem que se desmitificar. E se falar seriamente, primeiro, existe racismo no Brasil, é um componente dentro das coisas que a gente tem que enfrentar. Então é um legado que a gente não quer mais. Então se a gente não quer mais, ao invés de esconder, ao invés de pensar como o Rui Barbosa, ó meu Deus, vamos apagar tudo que foi escrito, tudo que foi feito sobre a escravidão, não vamos colocar ele à luz do dia. Porque na luz do dia é difícil você ter posições racistas. Na luz do dia é difícil defender determinadas posições. E assim, a partir disso, esse processo de conscientização, que também é um processo de autoconscientização da própria história do povo brasileiro, a gente consegue transformar esse país. É assim que eu acredito. Isso é importante que a mesa vai nos ajudar a pensar hoje, eu tenho a expectativa disso, quais serão as escolhas para a conformação disso que nós estamos chamando de diversidade cultural, no caso brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto